Ai, não tenho nada a dizer, tipo, qual é o mal mais visualizações, exato, tipo, qual é, qual que é que eles vão gostar, tens uma passe da netboa fraca já agora, uma passe não vou adicionar, a minha passe fora é fraca, tu nem sabes qual é, nem eu sei qual mas ali não teres, não percebi como é que sabes, eu mudei para esta casa hoje, é uma net que eu nunca tinha tido na vida, liguei-me hoje pela primeira vez esta net, e não foi pela passe, foi pelo que que eu ia criar clube, por isso nem eu sei a passe, muito menos tu. Oi. Deve ser. Eu vou-me verificar. Já não tem nada a ver, são só letras, e são todas miúsculas. Por isso. Falhou a grande. Tchau. Tchau.